Música Olá, a paz do Senhor a todos, eu sou o cantor do Manasset, estou aqui na Quarto Salão Internacional Voz, estou trazendo aqui novidades do meu ministério, conhecendo também outros cantores, irmãos de ministério, e hoje estou vendo aqui que dá uma benção, quem está aqui conhecendo, quem está aqui visitando os estandes, está sendo abençoado, várias novidades do mundo gospel. Música Olá, amigos, a paz do Senhor a todos, eu sou o senhor, eu sou a professora, eu sou o Oliver, e nós estamos aqui no Quarto Salão Internacional Voz, aqui no RECS, por exemplo, Norte, e eu quero mandar um abraço a todos vocês, telespectadores, aqui nesse programa maravilhoso. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, e até o próximo RECS, por exemplo, Norte, no Quarto Salão Internacional Voz. Música Música Amigos, aqui é a cantora Sheila, estou aqui no evento gospel, no Expo Cd Norte, quero parabenizar você que está vendo o evento, está de parabéns, São Paulo, o Cd Norte, por mais um evento, 2015, está de parabéns. Música 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 Música